Mesmo em locais sinalizados, o trânsito, para alguns motoristas, se torna confuso. Outros não conseguem respeitar as normas, nem quando o quesito é a própria segurança. Na cidade de Parnaíba, é comum ver condutores de veículos sem o cinto de segurança ou sem o capacete. A falta de atenção tem causado acidentes e superlotado os leitos dos hospitais. Isso quando o condutor não se torna mais uma vítima fatal. Deveria existir uma lei no município para só comprar moto quem fosse portador de habilitação. Aí nós iríamos diminuir muito os acidentes. Os acidentes envolvendo motocicletas lideram o número de ocorrências segundo os dados do batalhão de trânsito. Parnaíba hoje tem quase 50 mil motos e mais de 70 mil automóveis e caminhões. O que mais chama a atenção, segundo este agente de trânsito, é que na maioria das ocorrências, os condutores não possuem habilitação. A quantidade de acidentes que ocorrem em Parnaíba é um número alarmante. É a quantidade de pessoas lesionadas, de vítimas fatais. Mas com certeza a causa principal dos acidentes é a questão da imprudência dos condutores. Imprudência, excesso de velocidade, o desrespeito à sinalização. A maioria dos condutores infelizmente não é habilitado, não sabe das regras de circulação e acabam não conseguindo evitar os acidentes. Boa parte dos chamados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, são relacionados aos acidentes. Os números preocupam até mesmo quem faz os atendimentos. No final de semana aumenta mais porque as pessoas saem mais, bebem. Nós temos três ambulâncias, a unidade avançada básica, as duas básicas e uma avançada. E às vezes as duas estão em ocorrência, seja ela traumática ou não. E a gente às vezes se vale do bombeiro. E aí